Duas operações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal na BR-262, região metropolitana de Belo Horizonte, resultaram na apreensão de mais de R$ 9 milhões em drogas. Na primeira ação, os agentes abordaram o Fiat Siena em Betim. O motorista disse que saiu de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e tinha como destino Cariacica, no Espírito Santo. Os policiais encontraram drogas escondidas no tanque de combustível do veículo. Ao todo, foram apreendidos 21 tabletes de pasta base de cocaína e 3 tabletes de cloridrato da droga. Foram contabilizados cerca de 23 quilos de entorpecentes, avaliados em R$ 3 milhões. O suspeito foi preso e levado para a Polícia Judiciária de Betim. A outra operação aconteceu no município de Florestal, próximo a Joatuba. Dois homens foram presos com quase 50 quilos de cocaína. O veículo, ocupado pelos suspeitos, foi parado pelos policiais. A droga estava escondida no compartimento onde deveria estar o pneu reserva do veículo. O motorista de 27 anos e o passageiro de 51 disseram que saíram com a droga de Cuiabá, capital do Mato Grosso, e levariam para a região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo. Os autores foram presos e encaminhados para a Polícia Judiciária em Betim.